Deixa eu te falar uma coisa, ficar empacado no seu inglês é comum, mas não é normal. E nem sempre o problema é a metodologia. Hi there, meu nome é Fabiana Lara e eu sou professora de inglês, já ensinei inglês fluente para milhares de alunos e eu tenho algo pra te dizer. Se você está empacado no seu inglês, você quer dar uma recetada no seu inglês, no bom Port English, você está sendo convidado a um desafio de 5 dias, onde eu vou te passar 65% do inglês, sim, em apenas 5 dias, gratuitamente. É só você acessar aqui embaixo, você vai ser levado para uma página onde você coloca o seu email e pum, você estará dentro do desafio. 7 de junho, eu te espero lá, não deixe pra depois, porque depois não vai ser 7 de junho e você vai perder essa oportunidade. Alright? Thank you very much. Take care.